Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos deixando a cidade de Selchu e estamos indo com o destino a Pamukkali. A gente tá andando agora pra estação de trem, vamos pegar um trem pra Denizli e depois pegar uma minivan pra Pamukkali. Agora são 5h para as 8h, a gente tem o trem às 8h34, então a gente tá correndo aqui com as mochilas porque a gente ainda precisa comprar o ticket. Então fica com a gente até o final que esse vídeo vai ser muito legal. Graças a Deus, é descida. Na subida isso foi tenso. É verdade, é muito bonito aqui. A mamãe já vai dormir, você já tá vendo que ele tá se arrumando ali na posição de dormir. Mas a real é que a gente estava acostumado a viajar um pouco mais devagar, né? Assim, de carro você consegue ter seu tempo e tal. Só que como a gente só tinha 20 dias aqui na Turquia, a gente tá correndo bastante. Então a gente já tá sentindo os efeitos. É, pra tentar conhecer o maior número de lugares em pouco tempo. E aí o ritmo acaba sendo um pouco mais acelerado, acordando muito cedo, acaba dormindo mais tarde. Porque o dia fica muito horrível, né? Mas é isso aí. Olha que legal esses branquinhos, é tudo plantação de algodão, ó. Chegamos em Denizli. Agora a gente tem que se informar pra saber aonde que a gente pega a van pra Pamukkali. Acho que a gente achou, é do outro lado da rua. Tá escrito lá, ó. É Denizli autobus terminal, tem um minibus. A gente chegou à conclusão por causa dessa placa aqui, ó. Otobus Terminale. Ó, então a gente entrou aqui no terminal, é uma rodoviária, ó. Conseguimos entender aqui como é que funciona. É, tem a minivan aqui mesmo, ó. E paga com cash. Vamos lá, tá saindo. Bora! E chegamos aqui em Pamukkali. Super bom, eu já vinha ligada no GPS. O ônibus parou, tipo, 200, 300 metros no nosso hotel. Já vi que tem a plaquinha dele ali na esquina. E vamos aos preços agora. Pra chegar aqui, então, a gente pagou de trem 53 liras por pessoa, que dá mais ou menos uns 18 reais. E pra chegar aqui, a gente pagou 30 liras os dois. Então, mais ou menos, menos de... é, 10 reais. 5 reais, 1 dólar. 10 reais os dois, é, 5 reais cada um. Ó, que bonitinho que é aqui, ó. Tem uma pracinha. Mas é uma cidadezinha bem pequenininha, ó. Ó, a coinha do nosso hotel. Mais um gatinho, ali. Mervi, sim. Ó, é um camping também. Chegamos aqui. Esse é o nosso quarto. Tem uma cama de casal aqui, uma cama de solteiro também. Como é que tomou a banha aqui? Não sei, deixa eu ver. Eu não olhei. Ih! Ah, não. Põe aqui, ó. Aqui, ó. Assim. Ah, calaca ali, ó. Molha, molha tudo, mas tá tudo certo. É isso. É o que tem. E aqui a gente tá pagando, é, 100 reais da noite. Tem café da manhã. Tem café da manhã. Vou mostrar pra vocês aqui um pouco da parte externa do nosso hotel, ó. É, até bonito, ó. Tem uma piscina, tem toda uma área ali pra tomar sol. E nós deixamos ali as nossas coisas no hotel. Trocamos de roupa. Pegamos algumas coisas aí de água. Que a gente tá indo agora visitar as famosas piscinas naturais que tem aqui em Pamukkale. E outra coisa ali que a gente ficou meio bolada é porque... Passa cartão. Né, não aceita cartão. Tem que ser só cash, ou em liras, ou em euros. Ó, a gente não fica andando, assim, com dinheiro ilimitado, né? Dinheiro vivo. O que a gente tem é pras coisas bem, assim, específicas mesmo. Que não dá pra pagar com cartão. Por exemplo, a van que a gente pegou, que não tem cartão, é dinheiro. Vocês tão ouvindo essa oração? Em algumas partes do dia, a gente escuta essa oração. Logo cedo, tipo, umas 5 e meia, assim, também, né? É, ó. Começa. E aí, quanto que morreu? Mais 200 liras por pessoa. Isso porque a gente não pegou a opção com guia, né? Com guia... Áudio. Áudio. Que é 275 liras. É... E tem mais um ingresso que dá acesso a La Eudica Arqueological Site, mas eu não sei o que é e não é aqui. Então, a gente não vai pegar outra coisa pra ir até lá. A gente só comprou daqui mesmo, que aí dá acesso a Pamukkale e a cidade de Jerápolis. E aqui já chegou a hora que precisa tirar o calçado, ó. Muita gente já vai descalço. Só que a gente tá equipado, né? A gente comprou nossa sapatilha. Compramos nossa sapatilha. Olha que bonito isso, gordo. É, ó. Olha que top. E, ó. Já tamo aqui. Renata tá insistindo que não pode colocar a sapatilha. Porque ninguém tá de sapatilha. Mano, as pessoas... Porque ninguém tem sapatilha. As pessoas tão vindo de... Olha lá, tem uma pessoa de chinelo ali. As pessoas tão vindo de salto alto aqui. Pra você ter uma ideia por que elas tão tirando o calçado. Mas tá gelada essa água, hein? Só tenho isso pra falar. Então, é o que o pessoal fala. Pra pisar aqui é até que gostoso, né? Não é escorregadio. Você consegue ir tranquilo. Mas a água que passa aqui é bem gelada. Olha que legal isso daqui. Tem várias partes desse parque aquático. Lá do outro lado dá pra ver as piscinas maiores, né? Onde dá pra entrar e etc. E como vocês podem ver, ó... Toda essa formação parece algodão. E é isso que significa pamucali. Então, pamu que é algodão, cali castelo. E tudo isso que a gente vai ver hoje são piscinas naturais de águas termais. E essas formações, elas são oriundos de resíduos de calcário. Conforme o tempo foi passando e essas águas foi passando, foi acumulando, né? Esses calcários e formando essas piscinas naturais. Outra coisa interessante, essas piscinas têm um aspecto medicinal, né? Então, a água que tem aí nessas piscinas, as pessoas se banham, tem um aspecto de rejuvenescimento e também medicinal. Aqui no complexo tem a cidade de Herápolis, que é cidade sagrada que foi construída durante o Império Romano aqui na Turquia. Ai, chegamos na piscinona. Que legal! Nossa, que legal! Olha a cor! Eu achei que a gente não ia pegar. E aqui, ó, ali em cima tem um monte, ó. Eu acho que ali em cima é todas as piscinas. Bom, pelo menos essa daqui não é nada de água termal. Tá bem gelada. Ó, e aqui de cima dá pra ter uma ideia exata ali das piscinas formadas, ó. Tá meio seco, né? Eu acho que tá bom. Sério? Porque eu já vi gente falando que não viu nada. Não viu nada, né? Tudo seco. E olha que legal a cor dessa água. Só que tá gelada, hein? Bem, bem gelada. E daqui de cima dá pra gente ver as outras piscinas. E tem bastante gente, mas não está extremamente lotada. Então até que dá pra parar e tirar umas fotos. Ela cedeu a tentação, ó. Colocou a... Dói o pé, né? Depois de um tempo. E a água tá tão gelada que parece que dói mais. É, ficar pisando na pedra aqui, andando na pedra por muito tempo dói o pé, né? Ó, e aqui é aquele lugar famoso que a gente vê em fotos na internet. Só que por conta da época, ó, tá bem vazio, ó. Tá vendo? Algumas piscinas nem estão cheias. Só tem duas ali com água, ó. Vocês conseguem ver bem azulzinho, ó. E isso deve ser muito incrível quando tá tudo cheinho de água aqui. Eu acho que as pessoas podem entrar ali, né? Sim, sim, pode. Ali pode entrar quando tem água. Até a galera com nada mesmo, assim. E eu não tenho coragem pra entrar nessa água gelada. Tem tipo uma banquinha aqui, ó, com umas asas que a galera pega pra tirar foto, ó. Dá uma olhada nisso aqui, rapaz. E a galera coloca essas asinhas aqui, ó, pra tirar foto. E aqui, ó, tem toda a estrutura ali, café, banheiro, essas coisas, ó. Eu acho que a gente andando por aqui, a gente vai dar em Herápolis, né? É. Eu acho que tem ruínas pros dois lados. Lá na frente tá escrito Antique Pool, piscina de Cleópatra. Aí tem que pagar um ingresso à parte pra entrar lá. É a piscina de águas termais mesmo, 35 graus. Mas a gente não vai, não. Vamos ver aqui qual que é a pegada aqui de Herápolis. Esse mini museu de coisas que acharam aqui, né, na cidade. E é muito legal, porque normalmente a gente vê essas coisas em outros museus, né, de outros países. E é legal saber que, tipo, tá aqui porque foi achado aqui, né? E olha como que é bonito aqui essa parte de Herápolis, ó. Essa parte aqui ainda pertence ao museu, que a Renata falou. Mas tá muito bem armado, ó. Super arrumado, super limpo, estruturado. É muito incrível, né, essas ruínas, assim. E tudo isso que eles encontraram, né? E eu fico bem impressionada. E aqui, ó, é a piscina de Cleópatra. Essa água, ela é termal, não vai entrar não, né? Não, piscinão de ramos. E olha como esse sítio arqueológico é gigante. Tudo isso daqui é a cidade de Herápolis. Pra andar por aqui e ir vendo todas as ruínas que tem aqui atrás. E aí, entrando também nessas aqui. A gente vai entrar aqui pra dar uma olhada mais de perto. E olha que interessante o que restou aqui das construções. Muito louco, né? Olha o tamanho dessas pedras. Não sei se vai dar pra ver. Minha mão. Olha lá em cima, tá o teatro, ó. Ah, olha que legal. O pessoal vai até lá em cima. Nossa, mas deve ser uma caminhada. Tá morrendo já, Gordo? Ah, eu tô cansado já. A gente, aquela subidinha lá foi tensa. A gente vai ficar aqui embaixo mesmo, não vamos subir. Lá no topo pra ver o teatro lá de cima. Mas é muito legal como tá conservado aqui, ó. Toda essa estrutura circular. Isso daqui era toda a cidade, ó. Ó, essa parte aqui dá pra ter uma boa noção, ó. De como tá seco, ó. Tá vendo? Não tem água nenhuma aqui, ó. Tem um monte de piscina aqui, ó. Tá completamente seco. Isso aqui deve ser tudo azulzinho. Na época de mais água, né? Aham. Mas é bem bonita a vista daqui, né? É. Aqui de cima. É bem bonita. E no final a Renata tava certa. A guarda fez a gente tirar a sapatilha na volta. Que é pior, né? Porque agora que o pé tá sentindo a pressão do passeio. Pior que eu tava descendo ali. Ela vem correndo e me deu um maior grito, velho. Take off your shoes. Ah, eu não ouvi nada. Tava já tranquila lá andando. It's for me. Estamos saindo aqui do castelo de algodão. Bem legal o passeio, né? Bem legal. O pé dói demais, viu? Só pra... Deixar isso registrado. Assim, seria muito mais legal se tivesse mais água, né? Se as piscinas tivessem mais cheias. Mas a gente já imaginava que essa época do ano não ia estar tão cheio assim. Mas vale a pena a visita. Tem que se deslocar, vir até aqui. Não é uma rota assim... Super no caminho, né? No caminho. Geralmente quem vai poucos dias pra Turquia nem chega a fazer Pamukkali, né? Mas pra quem tiver um pouquinho mais de tempo aí, pode fazer sentido. É bem legal. Outra coisa que vale a pena registrar é que a parte de Herápolis é bem grande. Você tem que tá aí com força. É isso aí. A gente não conseguiu ver tudo porque é muita, muita coisa que tem pra ver. Quilômetros pra andar. E a gente tava já bem cansado e não conseguiu fazer tudo. Vamos arrumar um lugar pra comer aí e descansar. Porque o dia de hoje foi bem puxado. Só pra não perder o costume, né? Kafta com arroz, batata frita e salada. Mas nem se compara. Com o que a gente comeu lá em... Obrigado. Obrigado. Sim, obrigado. E acordamos aqui em Pamukkali. Mas hoje já é dia de partir. Estamos indo pra costa, pra cidade de Fetia. Que parece que lá tem algumas praias bonitas. Estamos indo pra lá hoje. Daqui a pouco sai o nosso minibus. Para a cidade de Deníslia de volta. E de lá vamos pegar mais um ônibus. É isso aí. Então, espero muito que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. Então é isso. Tamo junto e... Alô, tô. Vale! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto